Para comandar o Festa Sertaneja, Padre Alessandro Campos. Segura, Brasil! Olha lá! Tchá! Tchá! A palma da mão comigo, assim, ó! Tchá! Cadê o barulho? Mais alto! Eu não quero apenas olhar os cantos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinho. Quero levar o meu canto, amigo, a qualquer amigo que precisar. Eu quero ver o meu canto, amigo, ter mais forte do rei. Sim, claro! Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no fundo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto, amigo, a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter o meu canto, amigo, ter mais forte do rei. Vocês! Eu quero ter o meu canto, amigo, ter mais forte do rei. Quero ouvir o barulho! Eu quero ter o meu canto, amigo, ter mais forte do rei. Eu quero crer na paz do futuro, eu quero crer num quintal sem um. Quero o meu canto, amigo, ter mais forte do rei. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. O meu irmão, com sorriso aberto, se ele chorar, quero estar por perto. Quero levar o meu canto, amigo, a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter o meu canto, amigo, ter mais forte do rei. Segura! Venha comigo olhar os cantos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinho. Quero levar o meu canto, amigo, a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter o meu caminho, viver mais forte e poder cantar. Eu quero ter o meu canto, amigo, viver mais forte do rei. Segura! Cadê o barulho? Muito bem!